Tá começando mais um Diário da Obra, já aproveita pra deixar o seu like aí que é super importante e só bora! Gente, tô animada! Hoje temos aí que dia é hoje? Segunda-feira, dia 16 de outubro, a gente tava com a previsão de chegarem a pedra da cozinha, e todas as pedras da lavanderia, banheiros, então a programação estava pro dia de hoje e as pedras chegaram hoje mesmo, eu fiquei super feliz, porque sempre acontece de atrasar mesmo, né? Essas coisas de óbvio, tudo acaba atrasando um pouco, mas as pedras chegaram hoje. E aí eu tô tão empolgada que eu quero ir lá ver, porque a gente pediu uma cor de pedra que eu nunca vi pessoalmente, mas assim, por foto, ela é belíssima. Então vamos lá na obra pra ver como é que tá por lá. A gente já tá por aqui e eu tô encantada. No momento estão assim meio sujas as pedras, que é sujeira, mas... É um preto bem, bem, bem escuro, assim, e o acabamento é fosco, é uma pedra que chama São Gabriel, e ao invés de ser o acabamento polido é o fosco. Nossa, cobrindo demais! Aqui é a pia da churrasqueira, que é a cuba da churrasqueira que a gente escolheu também, pequenininha, quadradinha. Aqui é a cozinha, que é uma gigantesca pedra de unização. Por enquanto a gente tá só chorando nesse acabamento. Amanhã as pedras vão ser montadas e a gente vai conseguir visualizar a magnitude dessas pedras. Tô bem animada. Ah, aqui ó, mais um perrengue aqui pro diário da obra. Essa parede daqui vai a TV e a gente colocou uma arandela do lado do painel da TV. Aí a gente decidiu quebrar essa parede, que estava ótima. Ótima, é a parede aqui, essa aqui, a principal, que a gente vai a TV mesmo. Ia quebrar mesmo a parede, a gente aproveitou pra colocar uma arandela. Aí por que que ia quebrar a parede? Por quê? Não, não deu pra passar o fio da internet por a parede, e aí o Lucas achou melhor, ele falou, ah não, deixa aí na sala mesmo, que aí eu vou embutir na parede, vai dar tudo certo. Aí, enfim, o Lucas fez essa embutida aí da internet, depois a gente vai ter que arrumar essa parede aqui também. Aí, a gente pediu duas pedras diferentes, né? Pra churrasqueira, cozinha e banheiros, essa é escovado, né, que é meio fosco. Ele é fosco, mas não totalmente, tem uns brilhinhos ainda, um pouquinho. E pra lavanderia, eu escolhi essa outra pedra, que é o verde ubatuba, é o mesmo que tem lá em casa. E aí ela é nesse acabamento polido. A gente já tá deixando aqui as tomadas, que vão embutidas lá na pedra, e o fogão também, porque faz o recorte da pedra na hora, né? Já pra medir, se vai dar certo. E, do lado de cá, tem a pia que a gente pediu pros banheiros. É a mesma pros dois. É uma pia de sobrepouro, por baixo vai um baguetinho de pedra, e por cima é essa pia aqui, que é a coisa mais linda. Essa aqui é uma pia da Deca. Hoje não tá sofrendo aqui, ela é pesada, né? Mas é a coisa mais linda, ela é bem grossa, assim. Também, gente, pra falar a verdade, essa foi a única pia que serviu no nosso banheiro, que tinha as medidas exatas. E era preta, porque eu queria preta pra combinar com a pedra. Mas ela é um chuchuzinho. Ela tem um acabamento aqui por dentro, que é de cerâmica também. E por baixo desse acabamento vai a folha, né? O ralo, sei lá, enfim. A rolha que ele tampa, né? Enfim. E é isso. Do lado de cá, gente, olha que felicidade. Seu Vils tá aqui. Oi, Seu Vils. Foi instalada a bancada. Tá faltando só o espelho, que você ouviu, você vai colocar depois de colocar aqui as pedras. O pessoal das pedras foi embora hoje já, mas começou a ser colocada hoje. Tá ficando assim. Essa aqui é a pedra madeira amarela que eu falei pra vocês, que ia colocar. E aí vai montando assim, meio que um quebra-cabeça, depois ele vai ficar todo desse jeito aqui. Tô pensando em colocar... Vou esperar esse cimento secar, né? Ele vai secar e vai ficar mais claro. Mas eu tô pensando em rejuntar isso aqui com argamassa mais clarinha, sabe? Mas já tá aqui no sol, gente. Como tá ficando legal. O contraste dessas duas cores aqui, do azul e da pedra amarela, tá muito bonito. E aqui, ó, vai a marcenaria depois. Desse lado de cá vai ser o louro frejó que a gente escolheu. Que é um tom de madeira que parece muito com esse amarelo aqui. Eu acho que vai casar muito bem. Agora que o pessoal da pedra saiu, vão ser instaladas essas pedras aqui. Essa pedra, ela vem pra fazer o acabamento aqui dentro, assim. Seu Vils foi colocar pra gente. É a mesma pedra ali da bancada que a São Gabriel escovado, né? E tá animado o dia por aqui. A gente descobriu que ao colocar a pedra... Mostra aí, gente. A portinha de manutenção da banheira não abriu. Vai ter que dar uma escareada na pedra ali pra poder abrir a portinha. Ela fica assim, ó. Aqui são quase cinco dedos, tá vendo? Vindo aqui pro banheiro, temos novidades. Muitas novidades, né, Ju? Os boxes tão sendo instalados. Aí... Nossa, tá sendo instalado agora, gente. Então tá tudo jogado por aqui. E aí a pedra deu certo, finalmente. Foi um B.O. essa pedra, gente. Mas tá assim, tá fazendo a coisa mais linda. Ficou melhor do que eu imaginei. A gente quis essa cuba de sobrepor. E aí eu quis ela preta da cor da pedra ali. E a mesma pedra lá da cozinha, São Gabriel escovado. E aí escolhi a torneira também. Esse preto escovado que ficou bem bonito. Tô muito feliz. Aí eu falei que isso aqui tinha dado problema. Porque antes aqui tinha outra pia. Você pode ver aqui que tem até outros buracos aqui. E aí a minha ideia era fazer só a pedra reta. E sem o espelho ali atrás, que vai na parede. Só que o buraco da pia antiga ficou exposto. Aí eu tive que fazer aquele espelho ali atrás. Que até... Tô até achando bonito agora. É, eu gostei do espelho ali. Achei que deu um tchãozinho. Mas é isso que tá rolando por aqui no banheiro. Estamos na casa. Oi, gente. A Ju veio fazer uma função. Muito importante pra essa aula. Pois é. A Ju vai colocar o plástico bolha nas nossas letras. Pra arranhar. É porque é preta, né? Ela arranha mesmo. E ele tava cheio de amigos aqui esses dias. É, e vai vir. Depois vai ter o pioche. Ele vai em marcenaria. E vai ficar uma espécie grande. Pode bater, enfim. Aí eu tô colocando no plástico bolha pra ele dar uma... Ah, é uma amenizada mesmo. Pra evitar que é aquela coisa ruim e tal. Não quero ser isso. Enquanto isso aqui na casa estão botando as pias. Eu tô colocando a pedra da cozinha. E a da churrasqueira também. A pedra da churrasqueira também tá colocando. A pedra é natural, né? Natural. É o granito. É o granito. Granito. Mármore. Mármore. Isso. Na cozinha, enfiando na parede. E o senhor está cantando. É, começou a cantando. Não tem que pagar polver hoje. Dá complicado ficar na obra. A gente tá aqui nesta sexta-feira de 20 de outubro com bancadas da cozinha. Ai, e aí? A glória é alcançada dessa cozinha. Gente do céu. Ficou a coisa mais linda. Essa bancada, hein? E ela tá parecendo gigante, né? Pela câmera. Aqui também. Ela ficou grandona. Eu achei que ia ficar muito apertada. Não dá pra ter noção de espaço quando tá tudo vazio, gente. É muito estranho. E aí eu achei que o espaço do meio do U ia ficar super minúsculo. Mas cabe duas pessoas ali, ó. Tranquilo. Uma lavando louço, a outra cozinhando. Ai, eu amei. Apresenta pra gente a bancada, Ju. Parece a bancada. Aí nesse cantinho onde ele tá. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. É um espaço pra colocar as banquetinhas. E aí elas ficam meio que enfiadinhas pra casa. Mas todo esse espaço aqui embaixo vai em marcenaria, né? Aqui em tudo. Tá ali na parede, tudo aqui embaixo. Só vai ter um recuo aqui, que é mais ou menos... Deve ser mais ou menos isso aqui. Que é onde vão os banquinhos. E aí, o que que seu Wilson achou melhor fazer aqui que eu... Agora eu concordo com ele. É tirar essa coluna aqui de alvenaria, que ela não é necessária, assim. Só enquanto a pedra tá secando aí por enquanto. Aí a gente ficou na dúvida se tirava ou não, se deixava. A gente achou melhor tirar. Porque é mais espaço de armazenamento, né? De marcenaria aqui. Que esse pezinho acaba pegando. Então essa coluna aqui vai ser demolida. É isso, gente. Olha que lindo que tá. E aí a pedra é aquela que vocês viram, né? Eu acho que eu já mostrei em outros momentos. Mas ela fica assim, ó. Ela não é 100% fosca, tá vendo? Eu achei que ia ser mó difícil de limpar, mas ela tem um enceradinho, assim, sabe? Tem uma pegada meio natural nela, né? Que não é reta, lisa. Ela tem uns buraquinhos. Eu achei tão lindo. Tô apaixonada. O acabamento aqui ficou muito bonito das pedras. Todos em 45 graus, assim. Eu nunca tive uma bancada tão chique, olha. Aqui foi instalado também esse espelho na parede. Não sei se o nome é espelho, mas tudo bem. Aqui vai um recorte ainda, tá vendo? Que tá passando aqui. Aqui, seu visto vai cortar aqui pra gente. E esse espelho aqui, que também é do mesmo mármore, né? Ele tem 10 centímetros aqui. Era pra ter feito de 5, mas aí eu lerdei e coloquei de 10. Mas tudo bem. Ai, a cuba, gente. Que está instaladíssima. Que tamanho. A gente achou essa cuba. A gente precisava de um tamanho específico, sabe? Pra caber aqui, porque aqui no canto vai uma lixeira. Então, tá tudo milimetricamente calculado aqui. A lixeira, aí a cuba e aqui a lava-louça. Então, não podia ser qualquer tamanho de cuba. Não lembro mais qual era a especificação, mas a gente achou essa aqui. Parece 50 por 40, né? 50 por 40, né? É uma loja que chama Calha Úmida. Ainda não comprei nada dessa loja, mas eu achei esteticamente ela muito bonita. O acessório tá aqui, amor? Tá, tá bem. Eu espero que a gente vai pegar o acessório de escoar, que veio junto com ela. E aí, isso aqui, encaixa aqui. Você pode usar ou não. Mas eu amo essas gradinhas de bi. Eu acho isso muito útil. A minha, eu uso demais pra qualquer coisa. Pra secar a louça, pra, tipo, ser apoio pra escorrer macarrão, essas coisas assim, sabe? E eu achei bem bonita também, quadradinha. E aqui na churrasqueira, gente... Eu tô... Sabe quando você tá abismada? Tá ficando muito igual o projeto 3D. Tô achando a coisa mais linda. Olha essa combinação como tá legal. Aqui, ó, falta só esse pedacinho pra terminar a parte das pedras aqui da churrasqueira. A pedra de mármore também já foi instalada, né? Tá toda colada aqui já. E aí, foi um quebra-cabeça aqui pra montar esses espelhos e tudo mais com a pedra. Pra ficar tudo meio... Com acabamento melhor, sabe? Uma coisa embutida na outra. E aí, o pessoal da Projeta aqui fez essa... Denominou a ordem, né? Primeiro coloca isso aqui, né? O revestimento, depois a pedra, depois essa outra. E aí, vai dar certo. Falei, tá bom, vai lá. E aí, foi instalado esse... Só tá sujinho de cimento, mas... Já foi instalada a pedra daqui também. Ficou bem bonita. Bem minimalista, né? Uma pedra retinha. E eu tô achando muito bonito. Eu tinha visto até referências de pedra madeira com essa argamassa na cor branca, sabe? Esse meio da... Esse cimento que vai no meio das pedras, na cor branca. E aí, era isso que eu tinha em mente, sabe? Mas... Eu tô gostando desse cinza. É porque aqui tá mais escuro, que ele ainda não secou. Mas ele vai ficar mais claro do que aqui, assim, mais ou menos, tá vendo? Ele casa muito bem com o resto das outras coisas que são cinza também, sabe? Esse porcelanato, essas coisas de cá. Então, eu tô pensando em deixar, assim, sabe? No tom de cimento, que parece que vai ficar muito bom. Aí, na banheira, assim, muita novidade, né? A gente arrumou esse ponto aqui de água pro jarginho vertical. Lavanderia. Aí, tem a pedra da lavanderia, que tá instalada. Essa aqui é a pedra no verde ubatuba. E aí, essa assim, é encerada, lisinha. Essa aqui é a mesma que tem na lavanderia lá de casa. Aqui vai a máquina, né? Que a nossa modelo de máquina é maior, assim, mais alto. E aqui, a área molhada, né? Vocês estão preparadas pra ver o banheiro? O banheiro já tá com os boxes instalados. Na verdade, só um dos banheiros tá com a pia, tá? Olha que legal. Eu pedi no acabamento preto fosco também, porque a pedra é meio fosca, a pia é meio fosca também, preto. E o chuveiro também é preto. Aí, os detalhes todos do banheiro, eu tô pegando o acabamento preto escovado. As maçanetas das portas também, troquei pra preto fosco. E a nossa pia não tá ainda no lugar. Ela tá, como você pode ver, ela tá solta. Mas, tem tudo pra ficar linda. Aqui ainda vai no espelho, aqui atrás, pra tampar esses buracos aqui, também. Que são os buracos da pia antiga. E aí, quando a gente foi colocar a pia de sobrepô, os buracos ficaram aparentes, assim. Era pra ficar só... Deus vê o que vocês estão vendo aqui. Só que aí, o buraco ficou aparente, aí a gente vai ter que botar um espelhinho ali. Mas o espelho já tá separado aqui. É só colar agora. Aqui embaixo vai uma cenária dele também. Vai ficar bem bonita, depois vocês vão ver. Vai ser tom de madeira, sabe? Agora, parece que o casamento desse revestimento da parede, o ashi, na cor brume, e a pedra, ficou um casamento perfeito. Não ficou bonito? Ficou bem bonito. Gente, nesse diário da obra, hoje é dia 24 de outubro. As coisas que estão sendo feitas essa semana, não dá meio que pra mostrar aqui no diário, porque a gente tá colocando, instalando nos muros, pingadeiras. Que é um negócio que eu não sabia nem que existia. Mas ele existe. É um negócio de ferro. Deixa eu mostrar pra vocês ali, que lá atrás já tem. Obviamente que o material não é ferro, né? Mas eu também não sei qual é. Que é esse detalhezinho aqui, tá vendo? Na pontinha do muro. E serve pra água não escorrer diretamente no muro e formar. Sabe quando a pintura vai estragando? Vai molhando, vai estragando? Ela serve pra não deixar aquela marca de água escorrida, assim, preta na pintura. Então preserva mais a pintura. Aqui atrás já tem, né? Nessa área da churrasqueira. Mas lá na frente não tinha. Então é isso que tá sendo instalado aqui essa semana. Além de caixa de esgoto, uns negócios assim que, né? É isso. Precisa ter. Ah, agora um minuto de silêncio para nossas torneiras que a gente trouxe pra ver como é que ia ficar mais ou menos. A gente trouxe a torneira da churrasqueira, da cozinha e dos banheiros também. Gente, sério, isso aqui tá lindo demais. Olha isso. A torneira que eu mostrei no vlog pra vocês, que a gente comprou, ela tem um nariz guichinho, né? Ela vai ficar assim, porque ela tá sem peso ainda. Mas eu amei essa composição de cor. Ela tá conversando muito bem com as pedras amarelas, né? Linda! E aqui na cozinha a gente colocou também só pra ver. O buraco vai ter que aumentar aqui o buraco da pedra porque não tá entrando essa torneira. Parece que ela é muito grossa, sei lá. E aqui é a mesma, o mesmo modelo, só que preta. Ela também, essa aperta o negócio aqui e ela faz... Legal, né? Quando ela quiser fechar, ela fecha. Aí. Mas eu gostei demais dessa preta aqui também. Com a pedra, que coisa linda. As torneiras a gente achou na Casa Pingo. Tanto no banheiro quanto as aqui das áreas de cozinha. Aqui no banheiro... Gente, eu não tinha visto ainda. Eu amei demais. A gente pediu uma torneira mais alta porque a Cuba é de sobrepor, né? Ai, mas tá legal demais. Eu adorei. O banheiro tá praticamente pronto. Só isso mesmo que tá faltando aqui e o chuveiro, né? E aí depois vai ser a marcenaria. Mas basicamente pronto com os nossos banheiros. Ai, que legal. Amei. E essa Cuba aqui é da Deca, né? Eu já falei pra vocês. Ela tem esse negocinho, esse acabamento, tá vendo? Que é só pra tampar mesmo o ralo, que tem todo o negócio que tem que ser instalado aqui. Tem uma rolha, inclusive. E esse aqui tampa assim. Aí você tira, limpa, né? Quando precisar, aí só coloca aqui. Tipo um telhadinho mesmo. Amei. Super aprovada. A torneira. É igual a torneira lá de casa. O mesmo modelo, só que preta. Oi, Diário da Obra. Nós estamos aqui no dia 27 de outubro. Na minha cabeça já tá rolando uma contagem regressiva pra mudança, só que ela tá muito longe de acontecer. Não sei por que eu tô tão empolgada assim. Mas vamos lá de updates dessa cozinha que hoje aconteceu muita coisa por aqui. Tinha mostrado pra vocês como estava a bancada. Ah, e hoje finalizaram essa parte daqui. Cimentou essa parte de baixo e colocou esse espelho que vem aqui embaixo. Soleira. Não é soleira que chama, tem outro nome. Aqui que vai ao redor de toda a bancada. Ah! Então tá, o acabamento tá todo feito. Que é a parte de dentro que a gente cozinha, que vão usar armários, né? Obviamente. Aqui vai fogão e forno um embaixo do outro. E aí já deixou a ligação de energia pros dois. Aqui vai uma torre de tomada. Então também tem a ligação da tomada aqui. Ali vai outra torre de tomada também. Todas as ligações foram feitas por aqui. Tá tudo colado. Antes tinha alguns espelhos que não estavam colados. Agora eles já estão. Tá bem 10 de 10, né, irmão? Teve um ajuste aqui na bancada que ela tava um pouco pra frente. Aí recuou um pouquinho pra trás pro MDF poder fazer o acabamento de um jeito bonito. E foi basicamente isso. Ah, ali, ó. Aquele dente que vocês estão vendo ali, ó. Foi que recuou pra trás um pouquinho. Porque aí depois vem a marcenaria pra deixar o acabamento impecável. Hoje, sábado, 11 de novembro, e a casa tá assim quase nos finalmente, gente. Essa semana eu viajei, então nem acompanhei direito o que rolou por aqui. Mas já tá na etapa de pintura, sabe? Tá finalizando a pintura e finalizando pontos de luz. Pontos de luz não, né? A instalação das arandelas e lustres e tudo mais. Então deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Eu tô aqui na garagem. Ai! Ó, antes a tinta era dessa cor aqui. Eu acho que palha. E aí teve que refazer toda a textura daqui porque essas arandelas a gente deu aquele B.O. que tava sem o conduíte. Então a gente passou o conduíte, teve que quebrar. Eu pedi pra fazer três tomadas aqui também. Então teve que tirar toda a textura e refazer aqui praticamente, né? Aí já que ia pintar mesmo, eu troquei a cor que eu não curti muito esse palha e coloquei um cinzinho um pouquinho médio assim, né? Intermediário. De médio pra claro. Assim, gostei bastante dessa cor de cinza. Tá vendo? Aqui também vai essa mesma cor. Vai pintar essa parede aqui também. Eu gostei bastante. Aí ficou em textura de... Nem sei se pode ter errado. Ficou nessa textura de grafiato mesmo, um escovadinho assim porque já tinha algumas paredes nessa textura. Aí eu preferi manter. Deixa eu ver aqui a cor pra vocês. É a cor Munique da LimeTex. Ai, gente. O jardim tá assim por enquanto. Cheio de lata. Quando eu vejo uma lata na grama eu quero morrer, Júnior. Mas a gente vai dar um trato nesse jardim. Só finalizar aqui essa etapa de pintura. Entrando aqui... Ai, gente. Tá tudo pintado, emaçadinho. Como teve muita obra por aqui, acabou que teve que pintar a casa toda praticamente, né? E a casa é meio integrada, então acabou que tava tudo muito cheio de poeira e muito sujeira. A gente acabou tendo que pintar tudo de novo. que tá tudo emaçadinho. Fechou os buracos aqui de cima das luminadas pra poder botar pra trocar aqui da cozinha e da área gourmet. Que a gente ia acabar trocando. Que bancada toda coberta. Que bom. Aqui teve que arrumar a instalação do LED que vai na marcenaria. Então teve que abrir dois pontos ali. Vai recolocar o revestimento aqui do lado de cá. Nossa, mas ficou muito bom. Não tinha visto essa parede branca ainda. aí pro lado de cá na área gourmet vamos ver como é que tá. Temos de novidade. Aqui essa parede já está pintada e amassada também. E aqui também pintada e amassada. Aqui vai marcenaria, né? Então não vai precisar pintar. Gente, tô aqui no escritório. Olha como ficou linda essa parede verde. Essa parede verde ficou linda, hein? Tá finalizando ela ainda. Minha ideia aqui é vir uma marcenaria verde também. Vai vir, né? E aí vai ficar parecendo um painel assim, sabe? Mas vai ser demais. Eu acho que vai ficar bem do tom na marcenaria. Esse verde aqui é... Ai, gente. Vai ter que olhar no outro diário porque eu esqueci. Deixa eu ver se eu vou achar a lata aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, aquele verde é o verde intenso. Esse aqui. Eu comprei dessa linha da Coral o toque de seda, né? Aí ele tem aquele acabamento que não é tão brilhoso assim. Eu até prefiro. Mais um dia aqui na obra com essa luz linda. Olha, pô, sol chegando aí. Hoje é dia 13 de novembro. O Júnior está passando um pano na bancada. Gente, a obra essa semana... Hoje é segunda-feira, né? Então hoje está finalizando a pintura. Faltava ali atrás e aqui na frente ainda o grafiado pintar os cantinhos. Ainda tem muitos cantinhos pra pintar, mas a maioria da pintura já foi. A casa toda está pintada também só que eu mantive a mesma cor, que é a cor... Inclusive é a cor da casa que a gente mora hoje, que é o branco gelo. Então não dá pra ver diferença nenhuma assim, na verdade. O interior da casa é todo no branco gelo. Só repintou por cima porque tinha muitas marcas de mão e tal. E como estava pintado na cor fosca, a tinta fosca é mais chata, né? Ela suja com mais facilidade e pra limpar é muito mais difícil. Então a gente trocou pra mesma cor só que outro acabamento. O acabamento, se eu não me engano, é o semibrilho, que ele não é nem fosco nem brilhante, ele é o intermediário. Mais fácil de limpar e tudo mais. E olha aqui, nossa arandela da sala já está por aqui. Ela vai ficar... Aqui na sala vai um móvel de marcenaria e ela vai ficar dentro do móvel praticamente. Vai ficar bem legal. Aqui na garagem... Uai, está sem luz, eu não tinha visto. Enfim, já está tudo pingadinho. Pintou o portão também de preto fosco. Aqui veio esse cinza que é o mesmo cinza daqui. Só não parece que é o mesmo porque ali é bem escuro, né? Parece que é um cinza mais escuro, mas não é. Porque não tem luz lá. Aí finalmente acabou a poeira de pintura, né, gente? A poeira acabou. Só passamos o retalquinho agora e não vai fazer mais pó. Não vai fazer pó porque está a casa inteira branca. Olha a cor original. Já tiraram até o papel do chão. É, já tirou o papel. Nossa, Júnior, está ficando quase pronto. Falta bem pouco agora. Aqui atrás também é essa mesma cor. A cor que eu falei para vocês é o cinza tubarão branco da coral. Ele é um cinza intermediário, assim, sabe? Aí está faltando aqueles cantinhos e tudo mais, mas aqui essa área de trás ficou assim, com cinzinha mais escuro. Aqui é o branco gelo, aqui é ele, está vendo? Aí está tudo coberto ali para não sujar as luminárias. A gente pintou a portinha aqui também. A gente pintou com a mesma tinta do portão, que é uma tinta automotiva, que ela é bem resistente e tudo mais. E aqui nessa parte das pedras, eu vi até na Doma arquitetura, ela que gosta de trabalhar bastante com esse tipo de pedra madeira, então eu peguei várias dicas com ela no canal dela. ela usa sempre o impermeabilizante por cima das pedras e se eu não me engano é esse aqui. Não a marca, que eu não sei certo, mas o acabamento, eu acho que é esse, que é o acabamento fosco. Porque assim, o bonito da pedra é essa rusticidade dela, né? Eu não gosto muito daquele efeito, sabe, tipo verniz brilhoso, eu acho que perde um pouco dessa naturalidade da pedra, então eu queria, não queria nesse acabamento brilhante, queria no fosco. E aí eu acredito que amanhã deve ser aplicado o impermeabilizante. Eu vim aqui no escritório onde vão ficar nossos computadores, mostrar pra vocês. A câmera verde tá bem bonito também. É aquele verdinho... Já esqueci o nome do verde. Mas que vai ficar muito bom quando tiver a marcenaria. Tô bem ansiosa, a marcenaria daqui é linda demais. Gente, Diário da Obra vai ficando por aqui. Eu acho que não tem mais tanta coisa assim das reformas, né? Pra gente mostrar. Na verdade, agora a gente vai ficar esperando mais a marcenaria, né? Que inclusive a gente já fechou, mas no próximo Diário a gente conversa mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo, tchau! Tchau!